Vemos agora os stories da Virginia Fonseca dessa quarta-feira. Hoje a Virginia Fonseca finalizou a campanha que ela começou no início dessa semana. E também postou, claro, alguns bastidores da campanha, mas não mostrou, não deu spoiler de nada do que é a campanha, gente. Ela está fazendo o maior segredo quanto a isso. Ela também recebeu uma cesta super fofinha, de uma fã mirim e uma cartinha muito fofa. Temos mais, vamos ver agora a Virginia Fonseca. E já chegamos aqui. Eu já cheguei aqui, já experimentei não sei quantas roupas. E é isso, bora! Não deu nada, eu sumi aqui, mas é porque já começamos, gente, estamos a todo vapor. Porque hoje é o último dia da campanha, então temos que entregar. Como sempre, né? Modéstia parte. E galera, eu recebi uns bonés e olha que coisa mais fofa. Eles, como é que fala? Personalizaram. É, personalizaram os bonés. O Zé Felipe vai alucinar. E olha isso. O Zé Felipe tem um desse aqui que eu sempre uso, né? Mas agora eles mandaram esses aqui personalizados. Deixa eu colocar pra vocês aí. Muito barbezinha. Que legal! Mais uma campanha finalizada com sucesso. Muita gratidão a Deus e a todos que participaram. Foi lindo, ansiosa para contar para vocês. Olha só a Virginia e toda a equipe. E ela falou que o Zé Felipe já está em casa esperando por ela e, claro, as Marias. E eles, ela e o Zé Felipe foram hoje novamente ver como anda a obra da mansão do casal. Finalizamos mais uma campanha maravilhosa. Gente, vocês não tem noção do que é que tá. Não pude dar spoilers de nada. Mas tô bem ansiosa para contar para vocês. Eu acredito que vocês vão amar muito, 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 muito. Juro. Muito, 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 muito. E agora eu tô voltando para casa. Não tô nem acreditando que a gente terminou esse horário. A gente terminou mais cedo que ontem. E eu pensei que a gente ia demorar mais hoje. Mas, enfim, vou ainda pegar as minhas totocas acordando. E, ah, meu gato chegou também. Então, vou passar esse finalzinho de quarta com ele. Vou ver se a gente assiste alguma coisa. Fiquei de boa em casa. Acabei de chegar em casa, galera. E minha mãe. Ela vem com todos os problemas do mundo. É claro, eu tentando fazer uma reunião com você para decidir e resolver. resolver os nossos problemas. Porque nós moramos juntas. Mas a coisa mais difícil que tem é eu conseguir bater com você as coisas que eu preciso. Quais são os nossos problemas? Uai, já te falei sobre os móveis planejados da casa. Sobre as coisas que eu preciso comprar para as marias. Sobre o bazar. Sobre a moça nova que vai trabalhar. Tudo isso. Eu já sei como resolver isso. Está tudo nas suas mãos. O que você decidir está decidido. Ela não me ajuda em nada. Oi? Você vai decidir tudo? Eu não vou falar nada. Você pode decidir. Você pode comprar. Você pode fazer o que você quiser. Você acha que decidir é fácil? Virgínia Fonseca e Zé Felipe também deram uma passadinha na obra da casa deles. Que está sendo construída no condomínio lá onde eles moram, né? No aldeia do vale. E vai ser uma verdadeira mansão. Vamos ver? Virgínia Fonseca e Zé Felipe lá na casa. Lá na obra da mansão deles. Estamos aqui na obra da nossa casa. Galera, a piscina já está com o ar. A gente está fazendo revestimento. Aí tem que ficar com isso aqui para não pegar nem sol, nem água. O tamanho da tenda. Está bom demais. Olha isso aqui. Achei que estava mais... Já está adiantado aqui. Achei que estava mais... Nossa. Essa aqui é a passarela. Aqui é a passarela? A gente chegou agora. A gente está fazendo o teste. Aqui vai ser a passarela. Aí a gente vai locar e ela vai ficar alinhada aqui, ó. Aqui, ó. Já estão colocando as pedras. Está vendo? O muro. Escada. Para ir lá para cima. É. Aqui é um buraco para o telão, gente. Nós vamos colocar o telão aqui na área externa. Para a piscina, sabe? A piscina está aqui. Aí o telão vai sair. Aqui é um buraco. Aqui é um buraco. Aqui é um buraco. Obrigado.